Ah, os tapas na cara e os pés na bunda que a vida nos dá, dói tanto. Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Hoje como vocês podem ver, eu estou aqui fora do meu habitat, estou aqui fora do meu quarto, estou nas montanhas gravando para vocês, certo? E não se preocupe, eu não estou depressivo, nada disso não. Eu apenas estou falando que os tapas na cara e os pés na bunda que a vida nos dá, podem ser algo positivo. Sim, podem sim, porque veja só, o tapa na cara faz com que você olhe para outras direções e o pé na bunda te põe para frente. Então como vocês podem ver, não é algo tão negativo assim, basta a gente saber usar esses tapas na cara e esses pés na bunda. Então, por que não usar esses pequenos empurrões que nos tiram da inércia em nosso favor? Em nosso favor para que nós possamos ser o número 1. E hoje o Mundo Sox vai dar para vocês 10 dicas, isso mesmo, 10 dicas para você ser o número 1 em tudo. Mas antes que eu comece de dar para vocês as dicas, por favor, enfia um like gostoso no Sox, isso mesmo. Faça o Sox gozar de alegria ao você enfiar um like bem gostoso nesse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, comente com os amigos. A primeira dica que eu dou para vocês, a dica número 1 é não se anule, não abra mão do seu espaço. Isso mesmo, muitas vezes para a gente agradar alguém, agradar outra pessoa, a gente se anula, a gente acaba deixando que coisas invadam o nosso espaço e destruam a nossa atmosfera de paz. Não aceite isso não, se você quer ser o número 1, você tem que ser respeitado, o seu espaço tem que ser respeitado. Não aceite um terceiro elemento na sua relação, um terceiro elemento na sua área que pode lhe causar prejuízos. Não aceite opiniões de pessoas que estão dispostas, muitas vezes, a lhe arruinar. Seja o número 1 também. Não abra mão do seu espaço. Esse é o meu espaço, isso é o que eu gosto e é isso que eu vou fazer, certo? Claro, não seja muito intransigente. Se alguém se dá uma dica legal, você aceita. Mas, tome cuidado, certo? Não seja muito bonzinho, muito cordeirinho, porque isso faz com que você apenas leve um pé na bunda. E esse pé na bunda pode jogar para trás. Dica número 2. Não seja a trouxiane. Isso mesmo, o que é a trouxiane? É a famosa trouxa, certo? Aprenda a dizer não. Se alguma coisa não lhe agrada, não lhe satisfaz, não faça só para ser bonzinho, só para ser apoliane. Não seja trouxiane. Diga não quando necessário. Seja o número 1. Aprendendo a dizer não. Dica número 3. Seja você mesmo. Não ligue para o que os outros vão pensar. Se você não está prejudicando ninguém, tudo o que você fizer diz respeito somente a você. Se você quiser te girar o cabelo, como eu, por exemplo, que vivo truando de cor, só que agora, não sei nem se dá para ver, está meio rosa, meio pink, mas acho que devido à luz vocês não conseguem ver. Faça o que você quiser fazer, certo? Faça suas tatuagens, coloque seus pírcings, pinte o seu cabelo, seja você mesmo. Porque quando você está triste, se você está chorando, ninguém vai estar ao seu lado, ninguém vai sentir a sua dor. Então, seja você mesmo. Faça aquilo que você gosta. Repito, desde que você não traga prejuízos a outra pessoa, seja você mesmo, seja livre. Seja um unicórnio. Dica número quatro. Seja independente. Isso mesmo, você pode fazer coisas sozinhos, você pode fazer coisas consigo mesmo. Você não precisa de amigos para ir para a balada, ou para ir para o teatro, cinema, ou até mesmo viajar. Claro, é mais gostoso viajar com alguém, estar com alguém presente, para você comentar um show, comentar uma música, alguma coisa assim. Mas se você não tem ninguém, vá sozinho. E estando sozinho, você abre inúmeras possibilidades. Quem sabe você encontre o amor da sua vida estando sozinho, ou até mesmo conversando com alguém, o emprego da sua vida, a oportunidade da sua vida. Então, seja independente. Não fique dependente de outras pessoas para ser feliz. Seja independente. Dica número quatro para ser o número um. A dica número cinco é importantíssima. Afaste-se de pessoas negativas, lugares negativos, coisas negativas. Quando você vê que a pessoa reclama demais, fala demais, só chora, só reclama, saia de perto dessa pessoa. Não é muito legal. Isso atrai uma energia tão pesada que vai deixar você estagnado, vai deixar você também, vamos dizer assim, contaminado por essa energia ruim. Então, pessoas negativas, lugares negativos, objetos negativos, livre-se deles. Não vale a pena. Certo? Quem liga-se muito a coisas negativas, acaba sendo puxado para baixo. E isso impede que você seja o número um. Fuja de pessoas, lugares ou coisas negativas. A dica número seis é, se alguma coisa, um trabalho, um relacionamento, alguma amizade, não lhe traz coisas boas, acabe com ela logo. Não fique esperando que amanhã seja melhor, que no mês seguinte as coisas melhorarão. Não. Nunca melhoram. Uma coisa que começa a pesar, ela começa a ser negativa, ela morre desse jeito. Então, não perca muito tempo. Não se acomode nos espinhos. O que é se acomodar nos espinhos? Para para pensar, você está deitado numa cama de espinhos. Então, você mexe para cá, mexe para cá e ela te machuca, ela te incomoda. Mas, finalmente, você acha ali naquele espinheiro uma posição agradável. Uma posição que você, se não se mexer, você consegue ficar um pouco mais tempo, mais confortável por um certo tempo. Mas, a partir do momento, na pequena mexida, você novamente é ferroado por esse espinho. Isso não vale a pena. Você apenas se acomodou no espinheiro. Ninguém consegue dormir em meio aos espinhos. Todos nós merecemos dormir em camas macias. Então, se alguma coisa, lugar, pessoa não lhe traz coisas boas, mude logo. Não se acomode. Você merece o melhor. E quem tem o melhor, se torna o número 1. A dica número 7 é Aprenda que nada é para sempre. Certo? Se você encontrou uma pessoa que você ama, encontrou um emprego que você ama, não fique muito preso a isso, achando, ah, isso é para sempre. Não. Um dia, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, tudo acaba. Então, tenha isso em mente. Viva cada dia como se fosse o último. Se você está com a pessoa amada, aproveite aquele momento como se fosse o último dia das suas vidas. Se você está no seu emprego, trabalhe aquele dia como se fosse o último dia de emprego. Produza coisas boas, sabendo que um dia tudo acaba. Nada é para sempre. Quando você tem em mente que nada é para sempre, você acaba produzindo até mais. Porque você quer fazer o melhor desse dia. É o famoso carpe diem. Aproveite hoje, porque você não sabe do dia de amanhã. Certo? Então, nada é para sempre. É minha dica número sete. Tenha isso em mente. Aproveite o seu dia e você será o número um. A dica número oito é faça tudo com amor e sem interesse. Isso mesmo. Não tenha apenas interesse nas coisas. Não se junte a uma pessoa. Não fique num trabalho. Não fique num relacionamento. Até mesmo numa amizade com interesse. Porque se você tem apenas interesse, interesse material ou algum outro tipo de interesse, isso não vai levar a nada. Isso apenas vai limar, vai acabar com as suas esperanças, as suas expectativas. E você não será o número um. Seja livre, certo? Trabalhe com o coração. Trabalhe com o amor. Se você está se envolvendo com uma pessoa, esteja com aquela pessoa porque realmente a ama. Se você está no emprego, esteja naquele emprego porque você realmente ama esse emprego. Nunca por interesse. Quem se move por interesse acaba voltando, andando para trás. Volta dez casas atrás. Então, faça tudo e envolva-se apenas com o amor. Só o amor fará com que você seja o número um. A dica número nove é chore. Isso mesmo. Chore. Respeite os seus limites. Você não é feito de ferro. Você não é feito de aço. Então, você tem sentimentos. Se alguma coisa te machucou, se alguma coisa não lhe agrada, chore. Mas chore mesmo. Chorar você libera essa energia pesada que está dentro de você e você abre espaço para coisas novas. Você tem o direito sim de chorar. Você é um ser humano. Você é uma pessoa sensível. Então, você tem o direito de chorar. Apenas quem chora tem sentimentos. E quem tem sentimentos é o número um. Então, não tenha vergonha de chorar quando alguma coisa lhe machuca. Caminho para a felicidade. E a dica número dez é, acima de tudo, aceite tudo que o universo lhe mandar. O universo só manda coisas que podemos suportar. Coisas que podemos lidar com. Então, aceite tudo. Esteja aberto para o novo. Esteja aberto para o moderno. Esteja aberto para novas amizades, novos relacionamentos, novos trabalhos. Quem está aberto para o novo, recebe o novo e progride. Torna-se o número um. Se você apenas fica preso ao passado, você nunca anda. Você está sempre estagnado. Então, aceite o que o universo manda. E mentalize coisas, sempre coisas boas. Mentalize que você é o número um. E sendo o número um, você merece, quase errando aqui, você merece o melhor. Os primeiros recebem o melhor. E você é o primeiro. Esteja sempre aberto ao universo. Pois o universo só manda coisas boas para nós. Ok, pessoas. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comente, compartilhe. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Se vocês concordam ou não concordam comigo. E é uma destas dez dicas que eu dei para vocês se tornarem o número um. E como eu já disse, se inscreva no canal. Compartilhe. Me siga também nas outras redes sociais. Tudo é Claudio Sox. Fácil de me encontrar. Ok, pessoas cheirosas? Então, até o próximo vídeo. Beijo na alma. Este é o Mundo Sox. Tchau, tchau.